E gente, tá de bobeira? Esse é meu rio de janeiro Sou carioca raiz, você pode acreditar Nossa cidade é tão bela, quero te contar É nos arcos da lava que a poesia me leva a sonhar Nossas praias tão lindas, você vai se encantar Sou carioca raiz, você pode acreditar Nossa cidade é tão bela, quero te contar É nos arcos da lava que a poesia me leva a sonhar Nossas praias tão lindas, você vai se encantar Se do leme é o pontal, tudo é natural, coisa de cinema Já dizia Jopim, da garota de Ipanema Escrevi-lhe dos versos na escadaria de Santa Tereza Obrigado meu Deus, por nos dar esta riqueza Obrigado meu Deus, por nos dar esta riqueza É bonito demais ver o pôr do sol no ar voador E no corpo ao vado a lagoa caçada pelo Redentor No agido do trem, o destino é a central O reveillon em copa, no sambódromo carnaval Ó Rio, natureza deslumbrante Nessa gente maneira, elegante Vai pro Maraca, curtir o futebol Escala Tijuca, na bola na urca E samba na pedra do sal Sou carioca raiz, você pode acreditar Nossa cidade é tão bela, quero te contar É nos altos da lava que a poesia me leva a sonhar Nossas praias tão lindas, você vai se encantar Se do leme ao pontal, tudo é natural, coisa de cinema Já dizia Jopim, da garota de Ipanema Escrevi-lhe dos versos na escadaria de Santa Tereza Obrigado meu Deus, por nos dar esta riqueza Obrigado meu Deus, por nos dar esta riqueza É bonito demais ver o pôr do sol, no arcoador E no corcovado a lagoa abraçada pelo Redentor No agido do trem, o destino é a central O reveillon em copa, no sambódromo carnaval Ó Rio, natureza deslumante Nessa gente maneira, elegante Vai pro Maraca, curtir o futebol Escala de Juca, na mora na urca E samba na pedra do sal Ó Rio, natureza deslumante Nessa gente maneira, elegante Vai pro Maraca, curtir o futebol Escala de Juca, na mora na urca E samba na pedra do sal Escala de Juca, na mora na urca E samba na pedra do sal Escala de Juca, na mora na urca E samba na pedra do sal Meu Rio, natureza deslumante Esse é meu Rio de Janeiro Seguro o bico